Só me restou lembranças de você Luzas que não vai mais sair de mim Quando chorando você me falou Último encontro e pra nós dois o fim Levou meus sonhos, minha vida Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz As suas fotos, o seu rosto São detalhes que na vida não se apaga assim Forte demais pra esquecer Traz de volta essa metade Que levou de mim Pra nunca mais te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Só capaz de morrer Farei de tudo que é preciso Pra reconquistar Além da vida, além do sol Depois do mar As suas fotos, o seu rosto São detalhes que na vida não se apaga assim Forte demais Forte demais pra esquecer Traz de volta essa metade Que levou de mim Que levou de mim Pra nunca mais te perder Nunca mais dizer adeus Jamais sair de mim Nunca mais Preciso tanto de você Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Só capaz de morrer Farei de tudo que é preciso Pra reconquistar Além da vida, além do sol Depois do mar Preciso tanto de você Preciso tanto de você Para sobreviver Eu não sou nada, sou ninguém Só capaz de morrer Farei de tudo que é preciso Pra reconquistar Além da vida, além do sol Depois do mar Além da vida, além do sol Depois do mar Além da vida, além do sol Além da vida, além do sol Além da vida, além do sol Que loucura estou vivendo Sentindo a falta Sentindo a falta desse amor Ainda não caiu a fecha Acredito a falta do sol Acredito a que tudo acabou A solidão rondando a casa O quarto é tão triste e frio Nas noites eu não tenho sonho Meu mundo agora é tão vazio Vou para o trabalho tenso E assim eu tento disfarçar Estraio com alguns amigos Mas onde estou você está? Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A lua que você mora A casa de seus pais A casa de seus pais Eu passo só pra ver você Mas sei Você não me pertence mais Vou para o trabalho tenso E assim eu tento disfarçar Estraio com alguns amigos Mas onde estou você está Me afastar eu não consigo Pois esse amor me deixa louco Vem salvar a minha vida Porque estou morrendo aos poucos A casa de seus pais A casa de seus pais Eu passo só pra ver Você vai ser Você não me pertence Você não me pertence Você não me pertence Você não me pertence Eu não me pertence Eu não me pertence Eu fossei a barra dessa nova história Deveia ter deixado ir embora Mas quis trazer você pra minha vida Eu precipitei no jogo Perigoso Tudo era bonito, era gostoso E não achava a porta de saída Eu fui me envolvendo em teus carinhos Nunca, nunca estava sozinho Eu fui escravo dessa tal paixão Dei por mim e estava em suas mãos Definitivamente complicado Mas o tal destino é certo, é traçado Resolvemos um pra cada lado Mesmo nos amando sem medida Diz Quem foi feliz, nem eu, nem foi você O tempo agora é quem vai te ser O que vai ser de nós, nossas vidas Quando você doer E o sono me atingir Você vai flutuar Pensando em mim Aonde eu estiver Qualquer lugar, enfim Eu também vou estar Pensando em ti Pensando em ti Tudo é traçado Tudo é traçado Resolvemos um pra cada lado Mesmo nos amando sem medida Diz Diz Quem foi feliz, nem eu, nem foi você O tempo agora é quem vai te ser O que vai ser de nós, nossas vidas Quando você doer Quando você doer E o sono me atingir Você vai flutuar Pensando em mim Aonde eu estiver Qualquer lugar, enfim Eu também vou estar Pensando em ti Vem ficar comigo, vem me ver Tá difícil encarar a solidão Eu tô precisando Eu tô precisando De você Tô um lixo, tô jogado Tô no chão Ando por aí descontrolado Vinte e quatro horas Penso em ti Tudo e um pouco Tô grilado Nem sei como fui Amar assim Até desistir Do meu trabalho Celular não quer mais atender Me dê uma chance Um minuto pra falar Um pouquinho do que eu tenho Pra dizer Que eu te quero Te quero Te preciso Te preciso Ex-aefa do meu Paraíso No destino Posso crer Que um dia eu nasci Pra você Até desistir Até desistir Do meu trabalho Celular não quer mais atender Me dê uma chance Posso crer Posso crer Que um dia eu nasci Pra você Até desistir Até desistir Cadê você, nosso romance prometido Aquele sonho já vivido Que a gente não quer acordar Tantas promessas, nosso amor Bem mais que lindo Bem maior que o infinito Olha só onde foi dar Tão de repente, orgulhosa e tão mesquinha Resolveu ficar sozinha Dei um tempo pra pensar Eu vivo aqui tão rodeado de lembranças Como é grande a esperança de outra vez Nós dois voltar Mas não sou eu quem vai buscar no seu trabalho Não sou eu aquele cara Que te leva pra janta Tão indecisa sofre tanto quanto eu Quem será que escolheu Com quem você vai ficar Cadê você que até meu sono já perdi Passei a noite por aí Quem sabe algum lugar te ver Amanheceu, os cabos cruzam avenidas É mais um dia em minha vida Quem começa sem você Tão de repente, orgulhosa e tão mesquinha Resolveu ficar sozinha Resolveu ficar sozinha Dei um tempo pra pensar Eu vivo aqui tão rodeado de lembranças Como é grande a esperança de outra vez Nós dois voltar Mas não sou eu quem vai buscar no seu trabalho Não sou eu aquele cara Quem te leva pra janta Tão indecisa sofre tanto quanto eu Quem será que escolheu Com quem você vai ficar Cadê você que até meu sono já perdi Passei a noite por aí Quem sabe algum lugar te ver Amanheceu, os cabos cruzam avenidas É mais um dia em minha vida Que começa sem você Cadê você Cadê você Cadê você que até meu sono já perdi Passei a noite por aí Quem sabe algum lugar te ver Amanheceu, os cabos cruzam avenidas É mais um dia em minha vida Que começa sem você Que começa sem você As lágrimas secarem meu olhar Até perdi a graça de viver No mundo não existe mais motivos Com certeza a culpa de você Resolveu levar a sua vida Por outro caminho, outra estrada Mundo colorido, amor correspondido Sonhos que pra mim não derem nada Mundo colorido, amor correspondido Sonhos que pra mim não derem nada Busco você igual a planta Busca terra pra vingar Feito criança do seu colo pra chorar Busco os sonhos já perdidos Que a gente não quer acordar Busco você igual o rio buscando o mar É um sentimento dolorido Só quem já sentiu pra entender Falta um pedaço em minha vida Falta tudo em mim, falta você Não me acostumo com essa ideia De ficar sozinho e separado Quem viverá O resto de você Dentro desse peito apaixonado Busco você igual a planta Busco você igual a planta Busca terra pra vingar Feito criança do seu colo pra chorar Feito criança do seu colo pra chorar Busco um sonho já perdido Que a gente não quer acordar Busco você igual o rio buscando o mar Busco você igual a planta Busca terra pra vingar Feito criança do seu colo pra chorar Feito criança do seu colo pra chorar Busco você igual o rio buscando o mar Busco você igual o rio buscando o mar Busco você igual o rio buscando o mar Busco você igual o rio buscando 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 o Tô na vida igual, amei Quem sentiu na pele o que eu senti Quem amou alguém que foi embora Largou tudo, jogou fora Vai saber o que eu sofri Revirei do mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora me pergunto De que vale a gente ter alguém A viver assim descontrolado Dividido um pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Comigo foi assim É minha história Líder e amor Nem se importou E foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Revirei do mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a saudade Resultado foi a saudade Pra você agora me pergunto De que vale a gente ter alguém A viver assim descontrolado Dividido pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Comigo foi assim É minha história Líder de amor Nem se importou E foi embora Por causa da vida Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Comigo foi assim É minha história Líder de amor Nem se importou E foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Sem direção Na contramão De amor ferido Não adiante Não adianta Tentar Te esquecer Se tudo que faço Se quase tudo que vejo Me fazem pra você Estou sofrendo em silêncio Pagando o pecado Tô quase morrendo Sua indiferença Sua indiferença Me deixa arrasado Me corta por dentro Mas se você não quer ser Mas minha mulher Vai seguir seu caminho Que eu me fio sozinho Se o teu coração Quiser outra paixão Me troca por alguém Por outra alguém Não vou correr atrás Nem te procuro Mas Melhor ficar Sozinho Eita três O que me resta É só beber agora É danada Você partiu meu coração Mais uma moda apaixonada É o Léo Nascimento Estou sofrendo em silêncio Pagando o pecado Tô quase morrendo Tua indiferença Tua indiferença Me deixa arrasado Me corta por dentro Mas se você não quer ser Mas minha mulher Vai seguir seu caminho Eu me viro sozinho Se o teu coração Quiser outra paixão Me troca por alguém Por outra alguém Não vou correr atrás Nem te procuro Nem te procuro Nem te procuro Melhor ficar Sozinho Se o teu coração Quiser outra paixão Me troca por alguém Por outra alguém Não vou correr atrás Nem te procuro Mas melhor ficar Sozinho 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 Me viro na cama E as lágrimas As lágrimas roubam O meu sono Do triste abandono Do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado Sobra o travesseiro São noites de triste amargura Só desventura Minha alma reclama Sentindo a falta Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Esse amor no peito Solidão desfeito E um cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro E ao chorar Te darei meu adeus Vou nem juro Por Deus que não quero Pertade Se o pranto De quem mais Te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião Subindo no espaço Sumir Não vai chorar também Deixe que eu choro Sozinho A todos os espinhos Que a vida tem Hoje não tô nem aí Eu só quero você Deixa o povo falar Deixa o povo saber Que a gente Ficou junto Se o coração Tá querendo Por que não ficar Nem que seja Uma noite Só de aventura Uma loucura Sua emoção Tira o rosto Queira caricia Por a terra louca A ser delira Eu só quero te amar Beijar sua boca linda Tira sua roupa Te deixa louquinho Fazer esse seu conflito suar Eu só quero te amar Até minhas pernas Bambia Essa noite promete Que vai ser pequena A gente tem hora Só pra começar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se tudo der certo A gente começa na cama E termina em cima do sofá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se o tíber é gostoso A gente combina o lance E se enrolar É isso aí, galera Veja essa pegada Com o meu nascimento Com o meu nascimento E a cariça E a cariça E a cariça A cariça E a cariça Eu só quero te amar Beijar sua boca linda Tirar sua roupa Te deixa louquinho Fazer esse seu conflito suar Eu só quero te amar Até minhas pernas Bambia Essa noite promete Que vai ser pequena A gente tem hora Se tudo der certo A gente começa na cama E termina em cima do sofá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Se o tíber é gostoso A gente combina o lance E se enrolar Eita, treino Vamos cantar o moldão Mais estourado do Brasil O meu moldão estourou Eu queria me contratando Mas eu nunca desisti A minha viola eu não encostei Eu fiz uma moda nova E na internet eu coloquei Daí pra cá Tudo melhorou Onde tem rodeio Bom, também tô Eu tô em programa de televisão Eu já virei sensação Daí pra cá Tudo melhorou Onde tem rodeio Bom, também tô Eu tô em programa de televisão Eu já virei sensação O meu moldão estourou Toca no Brasil inteiro Eu tô fazendo sucesso Eu tô ganhando dinheiro O meu moldão estourou Arrumei contrato bom Eu sou capaz de revisação Certo nesse o tal ostentação Hey, tá creio? Tô bonito demais Tô poder Portão no pescoço No braço um Rolex E na garagem um carrão Eu tô vivendo no lance Já estou comprando até avião Nunca pensei Que é tudo que tenho Agora eu vou aproveitar Daqui a pouco eu morro E pro outro mundo Nada vou levar O meu moldão estourou Toca no Brasil inteiro Eu tô fazendo sucesso Eu tô nadando em dinheiro O meu moldão estourou Arrumei contrato bom Eu sou capaz de revisação O sertanejo da ostentação O meu moldão estourou Toca no Brasil inteiro Eu tô fazendo sucesso Eu tô nadando em dinheiro O meu moldão estourou Arrumei contrato bom Eu sou capaz de revisação O sertanejo da ostentação Eu sou capaz de revisação O sertanejo da ostentação Tô chutando o pau da barraca Pra entrar nesse amor Nesse doce encanto Que me enfeitiçou Estou pronto pra saciar Todos os teus desejos Eu não tenho grana nem luxo Pra lhe oferecer Mas tenho amor sobrando Para dar a você O meu maior presente É ganhar o teu beijo Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Em cheiro de alegria Te minar ao dormir O maior amor desse mundo Eu guardei pra ti Não terá lágrimas do verde Do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar teus desejos O amor nos laçou Amarrou com o laço da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Coisa igual Não senti com ninguém Só você Só você é a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção O meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar Agradeço a Deus Por você me amar Estou pronto pra lhe amar E te fazer sorrir Em cheiro de alegria Te minar ao dormir O maior amor desse mundo Eu guardei pra ti Não terá lágrimas do verde Do teu olhar Somente a saudade Quando eu viajar Mas quando voltar Vou matar teus desejos O amor nos laçou Amarrou com o laço da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Enfeitiçado Coisa igual Não senti com ninguém Só você Só você é a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar O amor nos laçou Amarrou com o laço Da paixão Tá domado No meu coração Estou apaixonado Embriagado Coisa igual Não senti com ninguém Só você Só você é a cura Remédio pra mim A paixão Que loucura É muita emoção No meu peito Agradeço Sempre a Deus Por mandar Você pra minha vida Alegrar Agradeço a Deus Por você me amar Fiz de tudo Mas não deu pra entender O motivo O motivo de você Dizer adeus Será que você não pensou Nos sentimentos de nós dois Será que você não me amou Como eu te amei Se tudo o que valeu Pra mim Não foi o mesmo Pra você Então me diga Onde eu errei Eu estou sofrendo Nessa solidão E até hoje Sei que não me acostumei Por que você achou Por que você achou assim Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos De nós todos Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você não me entendeu Ah, vem pra mim Como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, vale a pena tentar Eu me expulso Sufrendo nessa solidão E até hoje Sei que não me acostumei Por que você achou assim Eu sempre te dei atenção Em todos os momentos Em todos os momentos De nós todos Te dei sempre o melhor de mim Foi muito mais você que eu Que pena que você Não me entendeu Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Como antes Ainda existe uma chance Pra gente voltar Quando dói a saudade É amor de verdade Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Vale a pena tentar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora que estou arrasado Amor Foi que resolvi voltar É um pouco tarde Eu sei Talvez nem queira me citar Foram tantas noites Pensando Que me forçaram a vir Eu me perdi em meus passos Porque longe dos teus braços Nem mais uma noite poderei dormir Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Todo mal que lhe calcei Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Hoje voltei pra você Tudo é tão triste lá fora Tudo é tão triste lá fora Tudo mal que lhe calcei Somente vejo agora Somente vejo agora Não se compara a você Tudo que lá encontrei Estou de volta, querida Pois descobri que a vida Não é vida sem você Já escrevi o seu nome Por todos os cantos Muro paredes de casa E até nas gotinhas que caem do meu pranto Se pego a caneta na mesa Com tanta tristeza começo a chorar De cada gota eu faço uma letra De cada gota eu faço uma letra Devagarinho torcendo a caneta Escrevo o seu nome na mesa de um par Chorei, 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 chorei De saudade Chorei, chorei, chorei Chorei de saudade Todas as noites seu nome me serve de reza Me perma essa dor que me arrasa, pergunto sozinho por que me despreza Se perna a viola eu faço no meu desabasso canções pra você Em cada verso escrevo seu nome e de mansinho a dor me consome Do jeito que faço não vou te esquecer Chorei, chorei, chorei de saudade Chorei, chorei, chorei de saudade Chorei, chorei de saudade